Seja bem-vindo! E vem com tudo, apaga a luz, apaga, que ela tá cheia de marra, rebolando na minha frente, esse bumbum não para, que garota levada, empina, desce e trava, faz cara de danada jogando na minha cara. Vai começar a brincadeira, beija, beija que ela gosta, se eu não te agarrar de frente, eu vou te agarrar de... Vai começar a brincadeira, beija, beija que ela gosta, se eu não te agarrar na rida, eu vou te agarrar na voz. Vai começar a ousadia, quando a luz apaga, se a tua boca não tem dono, hoje eu quero beijar, então mentaliza na batida e veja o sol te levar, e vem com tudo. Vai começar a ousadia, quando a luz apaga, se a tua boca não tem dono, hoje eu quero beijar, então mentaliza na batida e veja o sol te levar, e vem ver dentro. Vai começar a brincadeira, beija que ela gosta, se eu não te agarrar de frente, eu vou te agarrar de... Vai começar a brincadeira, beija, beija que ela gosta, se eu não te agarrar na rida, eu vou te agarrar na voz. Vai começar a ousadia, quando a luz apaga, se a tua boca não tem dono, hoje eu quero beijar, então mentaliza na batida e veja o sol te levar, e vem com tudo. Vai começar a ousadia quando a luz apagar Sem tua boca não tem dono, hoje eu quero beijar Tô mentalizando a batida e vejo o som chegar E vem com tudo Vai começar a ousadia, só eu me segui Na caseta sonhar, nunca desistir Vem com tudo Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, mas não sejam bem-vindos Tudo bem, meninos? Vocês podiam ensinar um passinho, né, dessa música pra gente? Podiam ensinar um passinho Essa música é um pouco difícil ainda também Ah, mas não tem nem um pedacinho? Ah, tem Vem cá, tia O Joe vai ensinar, vai, Joe Ensina a tia, porque a tia quer dançar Essa daí, um pedacinho Essa é a tia Prazer, sua tia Ela falou que vocês combinam no cabelo Tá tudo orgulhoso, né, o cabelo Só no cabelo Duas senhoras, no caso Ai, acabou com você Então, Joe, ensina ela, vai Ensina ela, Joe Vai começar a ousadia quando a luz apagar É ela É ela É ela Eu sou a tia, prazer, velho Ensina a tia Eu sou a tia, mas pouco mais nova Ela é a Carla É Kátia, mas tudo bem O ousadia Quando a luz apagar Boca Boca fechada Doente na mosca Boca Não, pra ela Boca não tem dono Boca não tem dono Porque senão Mentaliza Então vai, quero ver fazer Mentaliza, agora Vai lá, vamos lá Cinco, seis, sete, oito Vai começar a ousadia Quando a luz apagar Se a tia aqui Ela não tem dona Hoje eu quero beijar Boca Não fala isso Você tá perdido Boca 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 Agora ela gamou E você tá perdido Carna do céu Caiu a moça Você sabe o que ela falou pra mim A gente dançando Olha o que você vê as coisas Ela falou pra mim Não tá na moda, Kátia Eu falei, o que, tia? Menino mais novo Com mulher mais velha Eu falei, nesse caso, não Tá na moda não, tia Canta uma modona pra mim Oi, vem Eu tô apaixonada Eu tô contando tudo E não tô nem ligado Com o que vão dizer Ai, para, Guilher Parabéns A gente vê Que você Quando a gente Percebe, né, Tia? Minha avó tá maluca É, quando a gente percebe Que você tá chegando aqui Na Rádio Gazeta A gente fala Ah, só pode ser o MCG Menino, só aqui Fica a rua inteira parada Você fala Gente, quem tá chegando? É o MCG Que tá chegando Oh, e o que é muito legal Em qualquer canto É, aeroporto Em qualquer lugar que vocês chegam, né? Sim, sim Graças a Deus É o resultado do nosso sucesso aí É o carinho que o público passa pra gente A gente transforma em música aí Agradecer a todos os fãs Todo o Brasil O mundo inteiro Mas você é sempre muito gentil com todo mundo Acho que por isso Ah, tem que ser, né? Tem que ser Acho que eu lembro muito da minha raiz Então, às vezes você lembrar bastante do passado Serve de exemplo Pra que você não deixa É, subir pra cabeça O ego, né? É Tomar conta, né? Que amor, né? Fala bem Fala bem Vamos mais uma? Bora Vamos, vambora O bonde passou Vê O bonde passou A novinha observou O bonde passou A novinha observou Estilo Panicat Se gostar do seu Facebook Se gostar do seu Facebook Faz vídeo do MCI Eu tô na mira dela Ela tá na minha mira Aí eu te pergunto De onde vem essa novinha E o bonde passou A novinha observou Ela pensa que me engana Que boba não tem nada Que é ostentação Tá um pião de sonata Corpinho, uma beleza Carinha de princesa Vale mais que um diamante Essa mina é uma Ela quer a pé na praia Cobertura, beira mar Se ajoelha no chão E pedindo pra casar Passando o calçadão Do jeito que tá na moda Olha a cara dos meninos E o bonde passou A novinha observou E o MCG Ela pensa que me engana Que boba não tem nada Que é ostentação Quem gosta do MCG Tá um fritinho Mulheres Salve, Kali Pega a visão Estilo Panicat Que quer te gostar Do seu Facebook Faz vídeo do MCG E eu tô na mira dela Ela tá na minha mira Aí eu te pergunto De onde vem essa lágrima E o bonde passou A novinha observou E o MCG Nesse daqui Eu vou que vou Ela pensa que me engana Que boba não tem nada Que é ostentação Que é ostentação Corpinha é uma beleza Carinha de princesa Clare mais que um diamante Mas a novinha não abre Ela quer a pé na praia Cobertura beira mar E se ajoelha no chão Me pedindo pra casar Olha só novinha Não leva comisculacho Figurinha repetida Eu não colo no meu nome E o bonde passou A novinha observou Viu o MCG Nesse daqui Eu vou que vou Ela pensa que me engana De boba não tem nada Ela quer a ostentação Tá um pinhão de sonata O bonde passou Olha só Viu o MCG O bonde Ela pensa que me engana De boba não tem nada Ela quer a ostentação Tá um pinhão de sonata Olha você tem ideia De quantas canções Você já fez Já gravou Difícil hein Eu tô indo pro segundo disco Vou lançar um disco novo No começo do ano de 2017 Agora Mas tem muita canção Guardadinha Mas tem muita canção Que eu já lancei Que não foi no disco Eu tenho um disco já Disco de ouro Graças a Deus Eu ganhei um disco de ouro já E nos dias de hoje Disco de ouro Não é nada fácil não 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 Hoje tá difícil Tá muito mais difícil Porque todo mundo acaba Tendo a oportunidade De baixar as músicas Fazer um download Então difícil o disco de ouro É difícil Então dizem O Rony sabe falar isso Mais do que eu né Rony Que um disco de ouro Que se ganha hoje Valia como mais ou menos Cinco do passado Não é Rony Pelo menos isso Então tá bem Tá indo no caminho certo Eu só quero agradecer Universal Music Minha gravadora Minha produtora RW E a todos Quero interromper aqui Um minutinho Só mandar um beijo Pra alguns amigos Mandar um abraço Pro meu amigo Aberlado O Kali Pietro Todo mundo que tá assistindo Todos os meus fãs Minha mãe Cláudia Baronesa Minha linda Beijo pra vocês Que fofo Sucesso pra vocês Agradecer a Gazeta E desejar Muito mais sucesso Pra vocês Muita paz Muita saúde É o que importa O resto a gente corre atrás A audiência A gente faz A gente se diverte Ou não se diverte Junto né Sucesso Pra vocês Obrigado a todos os fãs Tamo junto Muito obrigado Obrigada Tchau Beijo Valeu Gazeta Valeu Valeu Tchau